Toma, 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 toma teu ponto bem devagarinho Se a minha Smart più ti ou não vai machucar Se a minha Smart più te o não vai machucar Se a minha 없습니다 não vai machucar Se a minha Tasca dessemico não vai m trained na Vem, vem, vem me atrevolvere Vem me atrevolvere Tchau, tchau Deixa, 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 deixa atravessar Foi na casa do DJ